Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor. No vídeo de hoje vocês vão conferir de tudo sobre essas lindezas aqui da Maison Alhambra, que é uma perfumaria árabe bem mais em conta do que as outras marcas, né gente? Porque os perfumes árabes subiram muito preço depois do hype aí, né? Em tudo quanto é lugar, não é só aqui no Brasil, viu gente? Mas a Maison Alhambra é uma das marcas aí mais em conta com qualidade árabe, viu? E vocês vão também achar agora no site do Rei do Contratipo, né? Que é de muita confiança, que eu sempre indico pra vocês. Sempre eu falo, né? Que eles têm muitos brand collection, tem também várias outras linhas lá no site deles, né gente? Eles vendem decantes também lá de vários perfumes, que inclusive os meus vieram aqui assim, ó, nesses frasquinhos aqui de 1ml mais ou menos, ó. Mas só que dá pra testar, né? Dá pra você saber se vale a pena, né? Na sua pele, porque cada pele o perfume se comporta de um jeito, mas eu vou falar sobre a minha opinião, né? Desses perfumes, como que é o cheiro mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, a duração, né? Que foi na minha pele, lembrando, né? Que pele pra pele varia muito, viu gente? E lá eles mandam mimos pra vocês, né? Manda mostrinhas como essa daqui, manda brinquinhos, né? Que a gente ama. Então, ó, já vai deixando o seu like, não se esqueça de inscrever no nosso canal, que sempre tem novidades aqui da perfumaria pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Então é só a chance de comprar perfumes árabes pagando bem menos, inspirados nos perfumões aí, né? Tanto na perfumaria de nicho, como esse, quanto nos perfumes aí design, né? Os de grife bem famosas, tá? Como esse daqui lindinho pra você até presentear, ou se presentear, né? Então eu vou começar com o mais, assim, o que vai agradar a maioria, né gente? Que é esse lindo, que veio nessa caixa aqui, ó, que é o Pink Shimer Secret. Até a apresentação dele, gente, me conta aí, ó, é muito parecida, né? Com aquele perfume, acho que é um dos mais vendidos aí da linha Victoria's Secret, né? Só que esse é o Pink Shimer Secret, tá? O de parfum, tem 100ml, olha esse frasco, gente. Aqui atrás da caixa vem especificando, né? Todos os componentes, tudo direitinho. E olha esse frasco, né? Com essa fitinha aqui, né? Esse rosa, sabe? O rosa meio transparente, com essas faixas brancas, olha essa tampa aqui também, né? Gente, olha o borrifador, borrifa muito bem, mas não é aquela bruma fofinha, mas ele espalha bastante, sabe? E dá pra você usar no dia a dia. Nossa, gente, que cheiro confortável, cítrico também, floral, frutado, né? Apesar de ser Bombe Shell, né? O nome do outro lá, esse daqui combina muito com esse Pink Shimer Secret que eles colocaram aqui, né gente? Porque esse perfume, ele é bem princesa, né? Bem assim, sabe? Ele vai tanto pra meninas adolescentes, quanto pra mais de 30, 40, 50 anos, qualquer idade, tá gente? Ele vai agradar a maioria das pessoas, principalmente mulheres, né? Claro, porque ele é um perfume feminino e ele tem muitas notas frutadas, viu? Então, se você ama perfume frutado, com ótimo preço, não quer pagar um pouco mais caro naquele Victoria's Secret, quer uma inspiração ainda melhor, que fixe mais na pele, é esse aqui, tá gente? Ele tem nota de maracujá de saída, toranja, abacaxi, tangerina, olha só essa salada de fruta, né? Tem um toquezinho do morango também, e as notas dele do corpo é a peônia, que tem as notas florais aí, né? Peônia com orquídea, frutas vermelhas também na nota do corpo, tá? Então, essas notas florais aí, elas são bem misturadas com muitas frutas, que eu quase não sinto nada floral aqui nele, eu sinto mais frutado mesmo, tá? Tem também o toquezinho do jasmin e do lírio, né? O fundo muito musk, madeiras, musgo de carvalho, mas ele não chega a ser chipre, né? Porque não tem o patchouli aqui, tem só um musgo que é muito sutil, ele é um perfume muito elegante, tá? Apesar de ser frutado, né? Fresco também ao mesmo tempo, ele é muito elegante, mas ele faz essa vibe assim, menininha, né? Como Viva La Juice, Viva La Juice, quem curte Viva La Juice e acha que é bem fraco na pele, vai gostar ainda mais desse aqui, porque ele tem mais presença, tá? Mas ambos têm essa mesma vibe, sabe? Quem não conhece Victoria's Secret, quem não conhece também o Viva La Juice, né? E curte a linha Florata, vai gostar desse aqui também, viu? Ele lembra como se fosse quase todos os da linha Florata, né? Tanto o Blue, aquele Flores Secretas, né? Aquele outro lá também, vários outros da linha, viu, gente? Menos o Rose, né? Porque eu não sinto rosa nesse aqui não, tá? Eu sinto mais as frutas mesmo, tá? E ele é muito versátil, que nem eu falei, dá pra você ir trabalhar, dá pra você usar aí como assinatura também, viu? Fácil de você presentear, porque ele é levemente adocicado, ele é adocicado pelas frutas, tá? Então ele não é muito doce e ele fixa em torno de umas 6, 7 horas, viu, gente? Ele fixa, ele fica mais aparente na pele do que o Viva La Juice, pra vocês terem uma ideia, tá bom? Mas fixa em torno de umas 6 horas aí pra arredondar, mas depende aí de cada pele, viu, gente? Porque perfume cítico não fixa muito mesmo na pele, né? E nem frutado muitas vezes, o que fixa mais é aqueles perfumes mais amadeirados, né? Mais intensos, então esse aqui é assim, até que tá bom, né? 6 horas aí por aí, sabe? Né? Mas só que cada pele vai fixar de um jeito, pode ser que na sua pele fixa até mais, viu, gente? Então, assim, ó, gostei bastante, né? É, tipo, perfume, nessa vibe, assim, de frutas, eu não sou muito chegada, né? Quem já me conhece sabe que eu não sou muito chegada em perfume frutado, eu curto mais amadeirados e florais, né? E também gourmand. Mas esse aqui eu super usaria, assim, no dia a dia, tá bom, ó? Então, ó, mais um aqui, mais um não, né? É o primeiro. Agora, o próximo, esse aqui, ele já é mais perfume de boneca, né? Se aquele é de princesa, esse aqui é de boneca, tá? Até a apresentação dele, bem barbezinha, né? Olha só, gente, tem até os cavalos aqui, né? Que quem olha, quem já conhece parfum de Marli já sabe, né? Ó, esse aqui é o Reina Porfeme, Reina Porfeme, ó. Ó o frasco dele também, bem bonito, com esse detalhe aqui do lado, essa tampa, né? É uma tampa um pouquinho pesada, viu, gente? Ó, acho que é até de ferro aqui. Bem bacana, viu? Olha a cor desse frasco, bem pink, né? Olha isso, gente. E esse perfume aqui, ele é a inspiração aí naquele Oriana, tá? O Oriana, gente, ele tem notas que foi inspiradas no doce do Rei Luís XV, porém, eu não acho ele gourmand, tá? Eu acho ele mais atalcado, viu? Atalcado, levemente emborrachadinho, né? Que lembra cheirinho de boneca. Esse perfume, ele é considerado como um floral frutado, né? E ele tem mandarina de saída, bergamoto, toranja, então ele tem uma saída um pouquinho mais cítrica. E aí, ele já vai evoluindo, tá? Eu quase não sinto muito cítrico nele. Eu já sinto logo a framboesa com a flor de laranjeira e um toquezinho da groselha. O fundo dele, eu sinto muito marshmallow, com chantilly, almíscary, ambretta, tá? Esse aqui da Maison Alhambra, eu sinto ainda mais o marshmallow, tá bom? De todas as inspirações aí do Oriana, esse da Maison Alhambra, eu sinto muito marshmallow, gente. Parece que eu tô pegando marshmallow assim, sabe, na mãozinha? Porque ele tem um cheirinho um pouco emborrachadinho, sabe? Quem já pegou o marshmallow e cheirou, você vê que ele não tem cheiro muito doce, né? Ele tem um cheirinho mais emborrachadinho e é isso que eu sinto aqui. Mas não é cheiro de borracha, viu, gente? Nem de borracha queimada, nada disso, tá? É um cheirinho de... tipo como se fosse uma borrachinha de boneca, digamos assim, boneca nova, né? Então ele tem isso, mas não é muito aparente não, tá? Porque o que você vai sentir aqui são notas mais doces, levemente atalcadinhas, né? Que é o que eu sinto aqui. Eu não sei o que faz ficar meio atalcadinho, viu, gente? Mas deve ser isso aí, essa mistura, né? Dessa hambreta com esse musk que tem aqui no fundo, tá? E essa framboesa também que deixa ele um frutado meio vermelho, né? Então é isso, gente. Muito confortável na pele e também ele fica muito aparente. Só que você fica sentindo ele o tempo inteiro. Esse chega chegando, tá? Até mais do que o próprio Rihanna de Parfum de Malik, que na minha pele fica muito sutil, muito suave. Até estranhei, eu falei, nossa, meu, como que pode um perfume não durar nada quase, né? Tipo, tá certo, né? Que preço e qualidade, fixação, sabe? Os três não andam juntos, né? Mas tava muito suave na pele. Aí depois eu deixei o decante, né? Ali paradinho, ali guardadinho. E aí depois de um mês que eu fui usar novamente, ele tava mais escuro. E daí ele tava fixando mais na pele, porque macerou, né? Então, assim, pode ser, né? Que esse aqui, macerado, então, vai fixar até, tipo, duas vezes mais do que o próprio Rihanna, viu, gente? Porque ele chegou recentemente também, né? Ele teve uma fixação na minha pele de umas sete horas. Um pouco é mais que o outro. Uma hora é mais que o outro, né? Mas claro, gente, que aqui nada... Assim, é muito cronometrado, né? Mesmo porque na minha pele, às vezes, um perfume, ele fixa num dia mais de calor, assim, umas seis horas. E tem dia que tá mais frio, ele dura umas oito horas. Então, assim, não é muito, né? Mas ele teve uma fixação de um eau de parfum, digamos assim, viu? Bem mais do que o Bom Michel, né? Porque ele tem notas mais intensas, tá? Esse daqui, inspirado no Oriana, viu, gente? O Rihanna, eu achei mais doce do que o Pink Shimer Secret, tá? O Pink Shimer... É, tipo, digamos que assim, você que curte perfumes doces e mais frutados, você pode ter os dois e daí usar esse aqui no dia a dia e esse daqui mais à noite ou então em dias mais friozinhos, né? Mas nada impede, viu, gente? Porque dá pra você usar ele também até no calor, tá? Não no calorão, né? Mas quando tá um dia, assim, ensolarado, dá pra você usar ele que não vai incomodar. A não ser se você não curte muito perfume adocicado, atalcadinho, né? Então, ó... Então, essa é a minha resenha desses dois lindinhos, tá, gente? Vale muito a pena você que quer ter perfumes inspirados aí nos perfumões caríssimos, pagando bem menos e árabes, tá? E vocês acham tudo lá no site do Rei do Contratipo e ainda usando o cupom Flávio Amor vocês ganham desconto, né, gente? Então, ó... Me conta aqui embaixo se você já conhece a Maison Alhambra, se você já tem algum perfume deles, o que vocês acharam e se vocês quiserem comprar com um bom preço, já sabem, né? Lá no site do Rei do Contratipo e usa o cupom Flávio Amor, tá? Um super beijo a todos, até os próximos vídeos. Bye, bye!